Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato na sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Isso Porque sua boca xingue o coração Seu mal e meu Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou um erro que não acertou A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Você fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato na sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Eu sou um erro que sou eu Que sua boca xingue o coração Não chama de meu Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Passa tempo que nunca passou Eu sou um erro que não acertou A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou um erro que não acertou A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Olá Lua Estilizada Vem aqui Obrigado irmão Eu que agradeço meu filho